Tem o meu nome lá, como se eu estivesse fazendo errado. Não sou eu que faço isso. Só que é por mim, né? Então eu tenho medo. Tenho medo mesmo. Mas de vez em quando eu dou umas olhadas assim. Pra ver se tá tudo bem, né? Pô, uma coisa. Não que eu te perguntei, nem perguntei pra Lou também. A Lou não quer ter vontade de ser influencer? Porque ela, assim, ela gera a sua carreira. Gera assim, né? Ela é namorada do Quirino? Oi? Não é namorada do Quirino? Meu Deus do céu. É, foi o que eu vi aí nas redes sociais. Um belo de um beijo, inclusive. Ela tá quase casando já com outra pessoa, Gordox. Então eu falei coisa errada? Falou. Mas não faz tanto tempo. Brincadeira. O Quirino é a doida. Se declarou lá no outro dia. Nunca mais nem vi. Nem vi. O Quirino é doido, né? O Quirino é doido. Ele é atorzinho, gente. Atorzinho. Quirino, ó. Eu adoro ele. Adoro. Mas ela nunca, antes de Gordox da outra fora, ela nunca teve vontade de ser influenciadora. Porque, assim, ela cura as marcas. Ela cuida de você. Toda vez que eu fui engajar, eu vi os cuidados dela. E, assim, ela nunca quis. Ela também, pô, vou ser influenciadora também. Vou começar a postar. Que aí você ajuda ela. Ela nunca teve esse tesão. Ela faz alguns jobs. Porque, querendo ou não, ela tem, sei lá, cento e poucos mil seguidores. Ela é uma micro influenciadora. E, hoje em dia, tá super bombando isso. Converte, tá? Converte muito. Tem gente bichada com cem mil seguidores, converte pra caramba. Muito, muito. A gente, mas que ninguém sabe, né? A gente, mas que ninguém sabe, né? A gente, mas que ninguém sabe.